O papo de hoje é sobre o CDB. Mas antes disso eu quero saber se você já está lá no meu grupo do Telegram. Link embaixo do vídeo que eu falo sobre investimentos. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É isso que significa a sigla. No CDB você pega o empréstimo com o banco? Não, é o oposto. É o empréstimo que você faz ao banco. Olha que chique. Você emprestando seu dinheiro para o banco, o banco concede empréstimos e financiamento e devolve seu dinheiro acrescido dos juros. A rentabilidade do seu CDB vai estar ligada ao risco que você está correndo. Por exemplo, em grandes bancos o risco é bem menor de você não receber esse dinheiro de volta. Então o que esse grande banco vai fazer? Ele vai te oferecer uma rentabilidade bem menor pelo seu CDB. Já nos bancos de médio a pequeno porte você vai correr um maior risco, tem uma desconfiança maior. Então o que eles vão fazer para que você empreste dinheiro para eles? Eles vão te oferecer uma rentabilidade bem maior. Estou com medo agora. Fique calmo porque o risco que você corre no CDB é o mesmo risco que você corre na poupança. Sabe por quê? Porque tanto a poupança quanto o CDB são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Se você não sabe o que é FGC, vai aparecer um card, uma faixa, só clicar que você vai direto para o vídeo. Assista. O CDB tem incidência do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras e também tem incidência do Imposto de Renda. Não precisa ficar triste. Não é porque tem a cobrança de IR que significa que não é um bom investimento. Vamos conversar sobre isso. Nós precisamos fazer as contas. O IOF incidirá sobre a rentabilidade, não sobre o dinheiro que você aplicou, é sobre o rendimento. E o IOF segue uma tabela regressiva que aparecerá agora aqui na tela para você. O importante do IOF é você entender que a partir do trigésimo dia de aplicação esse imposto é zerado. Então deixou mais de 30 dias o dinheiro aplicado no CDB quando você for resgatar, não tem mais cobrança do IOF. Agora se você quiser resgatar esse dinheiro no 15º dia, quanto vai ser cobrado de IOF? 50% do seu rendimento. E se você for resgatar depois do trigésimo, não tem IOF. E como eu falei sobre o imposto de renda, vou explicar como ele funciona. Vai aparecer a tabela regressiva do IR para renda fixa. E vale lembrar que o IR também é descontado sobre o rendimento e não sobre o valor que você aplicou. Vai aparecer a tabela e é o seguinte. De 0 a 180 dias que o seu dinheiro ficou aplicado vai ser descontado uma alíquota de 22,5% sobre o rendimento. de 181 a 360 dias uma alíquota de 20%. De 361 a 720 dias 17,5% e acima de 720 dias 15%. A alíquota mínima não diminui mais do que isso. Preciso esclarecer que existem dois tipos de CDB, o CDB prefixado e o CDB pós-fixado. O que isso significa? No prefixado você já saberá a taxa que vai receber logo quando você aderir ao CDB. Por exemplo, você aderiu um CDB prefixado a uma taxa de 5% ao ano. Supondo que você aplicou 100 reais no final desse ano você já sabe quanto vai receber. Afinal é uma taxa fixa. Já o CDB pós-fixado você só saberá no final porque ele é calculado com base em um indexador. Que palavra difícil. No CDB é muito comum ouvir falar do CDI que é o indexador. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Mirna, estou boiando. Eu tenho um ebook que se chama investimento descomplicado. É isso o nome do ebook? Dereck, que nem lembro mais. Vai aparecer um ebook de investimentos para iniciantes. Baixe esse ebook. O Dereck vai botar a foto dele aqui agora. Link na descrição do vídeo. Esse ebook vai te ajudar a clarear a sua memória. Mas vamos voltar para o vídeo e explicar o que é CDI. O CDI nada mais é do que uma taxa que os bancos cobram para ficar emprestando dinheiro entre si durante o dia. É muito comum ver o CDB pagando 100% do CDI, 95% do CDI, 110% do CDI e por aí vai. Eu vou te mostrar na prática neste vídeo. Então espere mais um pouco. No ano de 2016, vou citar um exemplo, o CDI acumulado foi de 14% ao ano. Agora vamos supor que você aderiu um CDB de 90% do CDI. Quanto de fato recebeu? 90% de 14%, o que vai dar 12,6% ao ano. Foi o que rendeu seu CDB. Isso bruto. Não descontei imposto. Nada disso. E para calcular a rentabilidade líquida vai ser a rentabilidade bruta menos o imposto de renda e se tiver IOF se resgatar antes dos 30 dias. Pode aparecer uma fórmula para você. O Dereck vai colocar bonitinho para você ficar bem tranquilo. Então rentabilidade líquida vai ser a rentabilidade bruta vezes 1 menos e R fecha parênteses. Vamos voltar ao exemplo do ano de 2016 que a taxa do CDI foi de 14% ao ano. Supondo que você investiu um CDB 100% do CDI. Então lembra da tabela regressiva que eu te falei no final de um ano quanto você vai pagar de imposto de renda sobre o seu rendimento? 17,5%. Então fazendo as contas 14% vezes 1 menos o IR e sabendo que o imposto que você vai pagar vai ser de 17,5% então 1 menos 17,5%. Voltando as contas 14 vezes 0,825. A rentabilidade líquida vai ser 11,55%. Eu sei que você deve estar em casa se perguntando Mirna como é que vou saber se é melhor que a poupança, se o CDB é melhor que LCI, LCA. Se você é meu aluno de investimento descomplicado você já faz isso só de olhos fechados. Mas vou te mostrar na plataforma do BTG. Se você ainda não abriu conta no BTG link na descrição desse vídeo porque lá vai clarear a sua mente. Entrando na minha conta do BTG é gratuito para abrir conta lá. Vamos em investimentos. Olha só. Renda fixa. Aí já aparece CDB, LC, LCA, LC. Isso a gente vai falar tudo nos próximos vídeos. Vamos clicar aqui para ver o que aparece. Temos aqui produtos em destaque e aqui você pode filtrar também. se você quiser que apareça somente CDB você já faz o filtro. Vou marcar aqui somente CDB. Aqui é tipo pós-fixado, prefixado se você quiser selecionar, mas eu não vou selecionar porque eu quero ver todos. Então olha só. Temos aqui CDB pós-fixado de 1 mês, com vencimento em 1 mês. Aí tem a data de vencimento que o dinheiro vai cair na conta do BTG já descontado, imposto de renda, retido na fonte. A taxa é 105,5% do CDI. Taxa equivalente CDB é 105,5%. Essa taxa vocês vão entender quando tiver LC e LCA. Vamos fazer uma comparação porque já mostra a taxa equivalente. Como você vai comparar maçã com banana? CDB com LCA. Sendo que um tem cobrança de R e o outro não tem através da taxa equivalente. Aqui o BTG já faz isso para você. Já adianta a nossa vida. Os juros vão receber no vencimento, amortização no vencimento, aplicação mínima mil reais. Mas enfim, tem de várias aplicações aqui valores diferentes. Tem NCDB que tem a data de vencimento com várias datas de vencimento. tem até 60 meses. Você viu que a gente passou de azul e agora já está no amarelo. Os CDBs são classificados pelo risco. Conservador, que tem menos risco. Moderado, mais ou menos. E já o sofisticado, que são os CDBs mais arriscados. É importante antes de escolher um CDB, uma LCA, olhar a saúde financeira da instituição. Vai depender somente do FGC? Não. Então veja se você está emprestando dinheiro para uma instituição que tem condições de pagar. Se não, você só vai ter dor de cabeça. Porque o FGC demora um tempo para te restituir. Ainda tem isso. E tem o limite dele. Mas eu já falei isso em outro vídeo sobre o FGC que eu já coloquei aqui em cima para você. Se você quiser aplicar, vai aparecer aqui o botão de aplicar. Só que eu estou gravando fora do horário de negociação. Então olha aqui o que aparece. O horário limite para aplicação neste produto é 15 horas até as 3 da tarde. Tente novamente no próximo dia útil. Então deixa eu só colocar aqui LCI e LCA. Mas ainda vamos falar em outro vídeo para olhar a taxa equivalente. Por exemplo, essa LCA de 3 meses, 100% do CDI, quanto que ela equivaleria a um CDB? Olha só. Se eu estou em dúvida entre uma LCA com vencimento em 3 meses que me paga 100% do CDI e um CDB com vencimento em 3 meses que me paga 120% do CDI, qual que é mais vantajoso para mim? Aqui já mostra a taxa de equivalência CDB. Então olha só. O CDB só seria mais vantajoso do que essa LCA que está aparecendo na tela para você se te pagasse mais do que 129,03% do CDI. Entenderam a taxa equivalente? Então por exemplo, essa LCA me paga 100% do CDI e é equivalente a 129,03% do CDI se eu fosse comparar com o CDB. Então vamos olhar os CDBs com vencimento em 3 meses. O que está sendo ofertado? Olha só os CDBs que tem aqui. CDB de 3 meses, 107% do CDI. CDB de 3 meses, 98,5% do CDI. CDB de 3 meses, 102,5% do CDI. Então nenhum deles é tão bom quanto aquela LCI. É claro que temos que olhar o risco. Essa instituição está tão saudável quanto aquela que ofereceu aquela LCI? Eu nem olhei o nome da instituição. Eu só estou querendo mostrar para vocês a questão da taxa equivalente para que vocês entendam na hora de fazer uma comparação. Então é isso. Gostou do vídeo? Dá o like. Beijos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tem uma setinha aqui embaixo. Você clica e compartilha esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente.